Começou a nossa live, bem-vindos à live do Sapuca, vamos nessa! Bem-vindos à nossa live, vamos nessa! Alô, Serginho Meriti! É como se a gente virasse poeta e arrancasse as palavras de dentro do peito. É como se o destino desse um nó perfeito, pra minha vida da tua não mais desatar. É a força do grito, é um nó na garganta, um remédio que traz o poder de curar. Essa força que nasce depois, se agiganta, e às vezes se chama vontade de amar. Bom mesmo é quando a gente está sobre nós, legal é quando a gente está sobre nós. É tanta emoção que eu sinto toda vez que minto tentando esconder. A moça resolveu ir embora, meu Deus, e agora o que faço eu? Falo que não foi nada, digo que não doeu, pra tentar ocultar. Vamos lá! A vontade que sinto de saber amor, o seu novo endereço, e te escrever dizendo assim amor. Volte logo que a vontade que é a vontade que é a vontade que eu sinto de saber amor, o seu novo endereço, e te escrever dizendo assim amor. Volte logo que a vontade que sinto de saber amor, o meu grande amor, o seu novo endereço, e te escrever dizendo assim amor. É tanta, é tanta. Mais uma aí, o pagode não para, hein? Bora! É a live do Sapuca! Hoje sinto a mesma dor, talvez menos que você, e não ter com quem conversar. É como a saudade quer me ver, diz pra eu não te procurar. Mas é que estou, pedindo amor, pedindo pra ficar. E depois do que eu disser, me perdoa se quiser mais, não magoa agora não, por enquanto empresta teu perdão, finge que está tudo bem. Aqui não há ninguém, me faz tão bem acreditar, quem desiste amor, me deixa crer que até aqui nada é amor. E sem querer, deixa eu pensar que me aceitou, ou que talvez eu seja todo o amor. Vamos lá! Aí está sim! Aí está sim! Eu sei que um dia vai e outro vem. E aí? E aí? E aí? E aí? Você vai perceber que eu estou numa boa, que durante algum tempo eu fiquei sem ninguém. E aí? E aí? E aí? Mas a mágica é vida que vem para o bem! Mas a mágica é vida que vem para o bem ainda! Mas a mágica é vida que vem para o bem! Ei! Boa tarde, boa tarde. Um prazer enorme voltar a cantar para vocês, que é o que a gente gosta mais de fazer. E estar com a minha banda também, que é uma coisa que eu gosto muito. Estava morrendo de saudade deles. A gente está tomando todos os cuidados, por isso que vocês não estão vendo todos os músicos aqui na cena, mas a gente tem... Toda a nossa banda está aqui, respeitando a distância que precisa de segurança, todo mundo com máscaras e tomando todos os cuidados. Queria agradecer a todos os parceiros e toda a galera que fez com que eu fizesse essa live, porque acho que estou sendo um dos últimos a fazer. E, diante de tanto carinho que recebi nas redes sociais e pedidos para fazer a live, a gente acabou conseguindo viabilizar de fazer. Agradecer a minha equipe e a todos os músicos que também se posicionaram logo a favor de fazer e com toda a boa vontade, todo o comprometimento. A todo o estúdio, o centro, a equipe técnica, todo mundo que está aqui, vídeo, áudio, também que dá esse suporte para a gente. Vamos curtir. Você que pode beber a sua cerveja, comer o seu churrasco aí. E eu vou mandando samba e alegria daqui para vocês. Vamos nessa! Obrigado! Obrigado! Está tudo certo, mas se me disser que é por querer Não tem mais jeito, está desfeito, tudo acabado Me pus ao teu lado e mergulhei Fechei contigo, fui teu amigo Corri perigo Não me ocultei, te lembras do povo que lhe deu Naquele instante, foi o bastante Valeu por tudo E agora ao chegar a tua vez De pôr um outro, fazer o mesmo Jogaste a esbo O que aprendeu Mas se me disser que é por querer Errou, mas não teve a intenção E que foi tudo culpa da emoção Eu volto a ser como era antes Conte comigo então Vamos embora! Está tudo certo, mas se me disser que é por querer Não tem mais jeito, está desfeito Tudo acabado, me pus ao teu lado e mergulhei Fechei contigo, fui teu amigo Corri perigo Não me ocultei, te lembras do povo que lhe deu Naquele instante, foi o bastante Valeu por tudo E agora ao chegar a tua vez De pôr um outro, fazer o mesmo O mesmo jogaste a esbo O que aprendeu Mas se me disser que é sem querer Pegou, mas não teve a intenção E que foi tudo culpa da emoção Eu volto a ser como era antes Conte comigo então O pagode agora é a banda bonita Vambora Vai! Lá, 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 Para você, tem uma história engraçada para contar aqui. Essa semana, o Meriti fez uma música linda, que fala do momento que a gente está vivendo. E aí me ligou, como ele sempre faz, pô, acabei de fazer uma música linda, quero te mostrar. E aí eu falei, falei, cara, sábado é minha live, uma hora da tarde e tal, vamos lá cantar comigo? Ele falou, não vou não, porque eu não gosto de live, não. Por isso que eu sou teu amigo. A sinceridade, acima de tudo, a transparência e a nossa amizade já perdura anos e anos. Te amo, um beijo no teu coração. Vamos nessa. Alô, bebê? Essa é para você, hein, bebê? Alô, Marcel? É você também que pediu aí, ó. Não vou pedir a conta Já estou gostando do ambiente O meu astral subiu inexplicavelmente Garçom, me traga, por favor, outra jogada e mais um tempo Eu hoje estou por conta Pra que que eu fui brigar com ela? Se toda briga sempre deixa uma sequela Eu vou beber, eu vou zoar Hoje eu não volto pra fazer Vou beber pra tentar esquecer Vou zoar até o amanhecer Esperar a saudade bater Pra retornar, pra resolver Tentar me controlar daqui pra frente Ai, 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 ai Tentar me controlar daqui pra frente Ninguém pode raciocinar com a cuca quente Não vou pedir a conta Já estou gostando do ambiente O meu astral subiu inexplicavelmente Garçom, me traga, por favor, outra gelada e mais um tempo Eu hoje estou por conta Pra que que eu fui brigar com ela Se toda briga sempre deixa uma sequela Eu vou beber, eu vou zoar, hoje eu não volto pra fazer Vou beber pra tentar esquecer Vou zoar até o amanhecer Esperar a saudade bater Pra retornar, pra resolver Tentar me controlar daqui pra frente Ninguém pode raciocinar com a cuca quente Eu vou beber, vou beber pra tentar esquecer Eu vou zoar até o amanhecer Esperar a saudade bater Esperar a saudade bater, pra retornar, pra resolver Tentar me controlar, pra resolver Tentar me controlar daqui pra frente Tentar me controlar daqui pra frente Tentar me controlar daqui pra frente Ninguém pode raciocinar com a cuca quente E veio de Brasília, morava no interior de Brasília Veio para cá morar em Niterói E quando ia para o treino Botava essa música no carro, na ponte de Niterói Até chegar São Januário Botava para repetir lá muitas vezes Essa música eu vou cantar agora Como vocês viram aqui, a live de hoje eu estou cantando a minha história São músicas que eu gravei nos meus DVDs, nos meus CDs E alguns CDs e DVDs também que eu produzi de grandes outros artistas Então estão todos aqui, nesses painéis aqui atrás Esse, mais precisamente, que eu vou cantar agora essa música Está no Malandro Também Amo, aquele que eu estou Com aquela pose de galã ali Que a minha gravadora da época fez eu fazer uma pose de galã Que eles queriam me tornar num galã Mas eu não presto para galã não Vamos nessa Alô Renê, alô Maurão, essa é para você Vamos nessa Bateu a responsa Malandro Também Ama Albo Romântico que eu fiz, Samba Romântica Bateu a responsa e de repente a consciência já começa a pesar A chance sumindo, o corpo cobrando, o peito chorando, não tô resistindo Depois que perdi quem realmente não podia nem pensar em perder Que falta me faz te ver todo dia cheia de paz pra minha alegria Essa vez pisei na bola Duvidando da verdade De bobeira entrei de sola E hoje morro de saudade Me perdoa pelo engano Mago anda quem amava e ainda amo É aí que a gente se dá conta que o bicho pegou É aí depois que a gente perde aqui se dá valor É aí que a gente não consegue suportar e aprende a lição do amor E é aí, é aí, é aí que a gente se dá conta que o bicho pegou É aí, é aí que a gente não consegue suportar e aprende a lição do amor Bateu a responsa e de repente a consciência já começa a pesar A chance sumindo, o corpo cobrando, o peito chorando, não tô resistindo Depois que perdi quem realmente não podia nem pensar em perder Que falta me faz te ver todo dia cheia de paz pra minha alegria Essa vez pisei na bola Duvidando da verdade De bobeira entrei de sola E hoje morro de saudade Me perdoa pelo engano Mago anda quem amava e ainda amo É aí que a gente se dá conta que o bicho pegou É aí depois que a gente perde aqui se dá valor É aí depois que a gente perde aqui se dá valor É aí que a gente não consegue suportar e aprende a lição do amor Do amor E é aí que a gente não consegue suportar e aprende a lição do amor Do amor Do amor Alô, Maurão Alô, Renier Malandro também ama Esse é o álbum Mandar um abraço pra galera do Volpo Sereno Quando eu canto esses sambas assim Igual eu cantei aquele bloco lá de Aquimar Deixar a Saudade E outros lembram do Volpo Sereno Que escolhe muito bem o repertório das regravações principalmente E é um grupo que tem personalidade Um grupo que já foi lá no meu estúdio Eu quase tive o prazer de produzir E mandar um beijo pro Júlio aí Que postou também Deu essa força na nossa live E esse grupo que tem personalidade Faz um samba de raiz De qualidade também E mantém a personalidade Que é uma das coisas mais importantes no artista Vamos nessa Vida que segue Vamos embora Vida que segue é o baile Vamos embora Alô, Zeca, pagodinho Se eu quiser fumar eu fumo Se eu quiser beber eu bebo Pago tudo que eu consumo Com o suor do meu emprego Confusão eu não arrumo mais Também não peço arrego Eu um dia me aprumo Tenho fé no meu apego Eu só posso ter chamego Com quem me faz caponé Como vampiro e morcego É o homem e a mulher O meu linguagem arenado Eu não estou falando grego Eu tenho amores, amigos, de fato Nos lugares onde eu chego Eu estou descontraído Não que eu tivesse bebido Não que eu tivesse bebido Se eu quiser beber eu bebo Pago tudo que eu consumo Com o suor do meu emprego Confusão eu não arrumo mais Também não peço arrego Eu um dia me aprumo Tenho fé no meu apego Eu só posso ter chamego Com quem me faz caponé Como vampiro e morcego É o homem e a mulher O meu linguagem arenado Eu não estou falando grego Eu tenho amores, amigos, de fato Nos lugares onde eu chego Eu estou descontraído Não que eu tivesse bebido Da vida alheia Mas digo sinceramente Da vida a coisa mais feia É gente que vive chorando De barriga cheia Mas é gente É gente que vive chorando De barriga cheia Mas é gente É gente que vive chorando De barriga cheia Não tem flagrante Porque a fumaça Já subiu pra coca Eu falei Não tem flagrante Porque a fumaça Já subiu pra coca Não tem flagrante Porque a fumaça Já subiu Salve, salve, Zerra da Silva Provando e comprovando A minha versatilidade Malandro é malandro E mané é mané É isso, LG É isso aí, LG? É isso aí, compadre Malandro é malandro E mané é mané Vou apertar Mas não vou acender agora Aí em casa aí, ó Mas não vou acender agora Sim, bora, seu Zé Se segura malandro Pra fazer a cabeça tem hora Se segura malandro Pra fazer mudou E vou apertar Vou apertar Mas não vou acender agora Mas te amo, Nene Brau Não vai apertar Mas não vou acender agora Se segura malandro Pra fazer a cabeça tem hora Graças a Deus, meu irmão Se segura malandro Pra fazer a cabeça tem hora Mais uma do Bizerra Esse aqui é o Sofã E vambora Meu vizinho jogou Uma semente no seu quintal Quintal De repente brotou Um tremendo matacal Seu vizinho jogou Meu vizinho jogou Uma semente no seu quintal Quintal De repente brotou Um tremendo matacal Salve, salve, Vizerra da Silva De quem eu sou fã Mantendo as minhas raízes Vamos nessa Ei Nesse bloco Vai em homenagem Aos cachaceiros de plantão Alô, Riviera, deu sol Alô, quiosque do Betão Alô, Souza Caveirão Alô, André, Beto, família Vambora Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe Está morrendo Eu bebo sim Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe Está morrendo Eu bebo sim Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe Está morrendo Eu bebo sim Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe, está morrendo Na minha casa todo mundo é bamba Todo mundo bebe, todo mundo samba Na minha casa todo mundo é bamba Todo mundo bebe, todo mundo samba Na minha casa todo mundo é bamba Todo mundo bebe, todo mundo samba Na minha casa todo mundo é bamba Todo mundo bebe, todo mundo samba Deixe eu beber em paz Acertou, rejeita, a minha proposta Bato cada boa, cerveja gelada E mulher bonita, quem é que não gosta? A escolha é sua, acertou, rejeita, a minha proposta Um brinde a você que tá em casa podendo beber Com esse churrasco Aqui vai o meu chá de macaco É isso Saúde, rapaziada Vamos nessa Tá na hora do jabá, meu diretor? Ainda não? Podemos seguir? Então vambora com o pessoal em casa agora que esquentou Vambora Gente, só pra explicar que eu tô bebendo é chá de hortelã Aqui na minha garrafinha Que eu ganhei da bagagem Bagagem que me deu essa moral com essa garrafinha térmica aqui Tá bom? Pode ver que tá até saindo fumaça Por que que tá saindo fumaça? Eu não sei, mas tá saindo Será que é um coquetel e eu não sei? Vamos nessa, meu diretor Alô, Filipinho Alô, Moreno Essa é pra vocês, hein Eu sempre conheço mesmo Vim mesa total e pureza no coração Eu sempre conheço mesmo Parceiro fiel que não deixa na mão É o meu jeito de ser Vai lá com geral e ir a qualquer lugar Tempo normal de me ver Tomando cerveja e calçando chinelo no bar Não dá pra evitar bate-papo informal Quando sai pra comprar o pão Falar de futebol Do que tá rolando de toro Na televisão Churro pano nato Com muito orgulho Mostro num sorriso Nosso clima de subúrreo Eu gosto de fritar, de jogar uma pelada Domingo de sol E fazer churrasquinho com a linha escada No pós, passando o ceró Canta parte do alto No morro no asfalto Quem é favelado de coração vai cantar Vambora! Eu vou minha favela É como coisa porque é tua minha raiz Becos e vielas Eu encanto e canto uma história feliz De humildade verdadeira Gente simples De primeira E salve ela Meu nome qual é? Meu nome é favela É do povo do Queto A minha raiz Becos e vielas Eu encanto e canto uma história feliz De humildade verdadeira Gente simples De primeira O verão na favela Parece um desfile de moda A viela vira passarelo Paculho é Fora do comum Cada peitinho Cada pumbum Ô, delícia! Vida do morro A rapaz Escolhe a mais bela Tem pra todos os gols Gordinha Sarada e magrelha Um zum 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 E na plateia Eu sou mais um Vambora! O verão na favela Parece um desfile de moda A viela vira passarelo Paculho é Fora do comum Cada peitinho Cada pumbum A descida do morro A rapaz Escolhe a mais bela Tem pra todos os gols Gordinha Sarada e magrelha Um zum 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 E na plateia Eu sou mais um No carro No capão No acune Paquistão E na vila Prudente Tassim de modelo Aspirante A bici Várias Pretendentes Cantagalo Mangueira Rosinha Alemão Cidade de Deus Tem gente desfilando Eu só fico olhando Jurado sou eu É nosso novo Nosso novo É coisa chique É favela Fashion Week Sobe lá pra você ver Vem ver o que é bom Nosso humor É muita treta Nossa Gisele Pint é preta E ela faz acontecer Vem pro morrão Nosso humor É coisa chique É favela Fashion Week Sobe lá pra você ver Vem ver o que é bom Nosso humor É muita treta Nossa Gisele Pint é preta E ela faz acontecer O verão da favela Parece um desfile De onda O bagulho aqui na live Do Sapuca No Century É fora do comum O presente de Deus Vida da gente Ela é breve Ela é linda É como o vento Nem pensar em ficar De mal com a vida Lá de cima Vem luz pra minha vida Vou levando na fé Minha vidinha Pra viver Sei que toda hora é hora Eu queria a idade Eu queria a idade Que eu tinha Ah, minha Vão fazer de viver Que eu tenho agora Eu amo a vida Eu amo a vida Não quero perder minutos Se quer eu adoro viver Eu amo a vida O dia amanhece Eu faço compresso Pra agradecer Eu amo a vida Riqueza tá cheio de paz Saúde pra dar e vender Eu amo a vida Quem ama a vida Quem ama a vida Tá sempre sorrindo de bem Com a vida Sem medo de amar Quem ama a vida É um presente de Deus Que dá da gente Pra ficar tudo bem com a gente Vamos combinar Nem tudo aquilo que te agrada Tem que me agradar Cada qual tem o seu gosto Vai de cada um E o que seria do amarelo Se não fosse o azul E qualquer som que seja puro Sei apreciar Eu também sou MPB Eu sou de respeitar Qualquer estilo musical Que você goste mais Mas é o samba Na verdade Que me satisfaz Eu sou do samba Sou do parte Do alto Do samba Do samba Eu sou do samba E dessa luz Verdadeira Que Deus consagrou Eu sou do samba Sou de jejei De acolá De acolá De acolá De acolá Eu sou do samba E quem soma não soma Não esquece Relembrou Bebê Né É a produção pobre Tem que fazer tudo Tem que fazer tudo Isso aqui jovem Sorvetes Vai ter um desconto De 20% Na compra Gosta muito Que eu conheço Para criticar Queria pedir Menos Vamos nessa Opa Temos uma notícia Maravilhosa Queria aproveitar Eduardo Vambor Dar seus passos Dar seus passos Maravilhosa Saldá São Neila Preparado ra Os Parabénu 长 Maravilhosa Maravilhosa Eu sou guerreiro e guerreiro tem fé Se eu planto bem, eu mal não vou colher Quem vem de lá Sabe um pouco do que eu já passei Do que eu já passei Quem é de lá Dá seus passos conforme as leis As leis de lá Dignidade, ter lealdade Coisas que o pai me ensinou Ser bom parceiro, ser companheiro Coisas que o pai me ensinou Embora lá já sabe como é Já tá ligado no meu proceder Eu sou guerreiro e guerreiro tem fé Seu bicho pega, não sou de correr Tô preparado para o que vier Falo o que penso, dou a quem doer Eu sou guerreiro e guerreiro tem fé Se eu planto bem, eu mal não vou colher Embora lá já sabe como é Já tá ligado no meu proceder Eu sou guerreiro e guerreiro tem fé Seu bicho pega, não sou de correr Tô preparado para o que vier Falo o que penso, dou a quem doer Eu sou guerreiro e guerreiro tem fé Seu bicho pega, não sou de correr Assim Tiago Soares também tá aqui na parede Dá pra filmar ali o Tiago Soares Tá ali atrás do... Chega pra lá Pedrinho um pouquinho Tira a cadeira aí, ó Filmou lá o disco do Tiago Soares, ó Tiago Soares tem um disco lindo que a gente acabou de produzir Sapucaí Produções, chama A Favela Venceu Um disco lindo com várias canções E eu já gravei algumas... Algumas grandes canções também do Tiago Soares Deixa eu tomar meu chá de macaco aqui e vamos seguir Meu maestro, queria que tu me falasse o que que eu vou cantar Pede pra abrir sua voz aí Pode ser? Ah, então vambora Pode ir Essa tá no Favela Brasil 1 Me perdoe, mãe Por não poder fazer seu gosto Segue pro lado oposto Tentar cortar caminho Pois hoje aqui sozinho Eu pude perceber Que a corda arrebenta Aonde enfraquecer Do lado de quem tenta Sobretudo superar Fazer valer, mãe O direito que é de qualquer pessoa Levar uma vida boa E não ser obrigado a estar com o mal em voo Pra que não haja mais nenhum motivo humano De executar ou de prender o bicho solto Queria eu Queria eu ser como essa gente boa Que as quatro pega a condução Fazer os caprichos do patrão Ou da patroa correr à toa Pois do lugar nosso Tantas carroças foram à frente dos bois Alô, Bruno Sal Alô, Bruno Sal Alô, Bruno Sal Alô, Bruno Sal Quanto a história dessa música pra vocês Eu tinha gravado o disco cotidiano Tinha várias músicas políticas Bem políticas, por sinal Na época eu achava que eu ia conseguir mudar o país Através do meu protesto Então o meu disco era praticamente Todo político Várias músicas políticas E eu fui Estava escolhendo o repertório Para completar o disco que eu tinha feito E gravar um DVD E aí o Zeca falou Por que tu não regrava uma música Chamada Bicho Solto É do Serginho Meriti E já foi gravada por um grupo Mas acho que tem a ver com o contexto do teu repertório E essa música eu gravei no Favela Brasil 1 Não é esse não Esse foi o primeiro disco Favela Brasil 1 É aquele lá da ponta Que eu estou sorrindo lá Foi gravado na Fundição Progresso É um DVD que eu entro de moto E estou com a mochila nas costas E tive o Nós do Morro Os atores Inclusive o Babu Estava lá na Laje também Contracenando E ajudando a fazer esse DVD Que é praticamente um musical Onde todos os atores Encenam todas as músicas Para ajudar a entender o contexto da letra Então essa música Que eu acabei de cantar Chama Bicho Solto E é do Serginho Meriti Mais um beijo para o Meriti E vamos em frente Fala comigo, meu maestro Quero agradecer a mais dois parceiros E amigos meus Amigos de futebol Amigos de futebol Amigos de música Já tivemos a honra De fazer um samba lá na casa deles Quero agradecer ao Felipe Bastos E ao Castan Que acabaram de doar Uma tonelada de alimentos Então já temos Mais de duas toneladas aí Graças a Deus Quero deixar bem claro Que o objetivo da nossa live É arrecadar Arrecadar dinheiro Arrecadar alimentos Arrecadar todo tipo de ajuda Para ajudar Principalmente a minha categoria Os músicos Eu tenho feito uma corrente Através de músicos que eu conheço Fiz com o Nene Brau agora Que está fazendo Uma ação maravilhosa Lá em Padre Miguel Fiz também Camilo Mariano Que é um músico amigo meu Também está fazendo uma corrente Ajudando a Rhodes E técnicos E amigos dele Fiz outra corrente também Com o Dudu Dias também Que foi músico aqui Da minha banda também Que também levou Para ajudar algumas famílias Então através de músicos Que a gente conhece É só mandar uma mensagem Para mim Sabendo informações De quem esteja precisando Da nossa categoria Que tem muita gente Que não sabe Mas pedir gente É muito difícil Causa um constrangimento Causa um envergonhamento Então através dos amigos A gente consegue Fazer com que eles se abram E com que eles saibam também Quem esteja precisando E para se abrir com eles E a gente conseguir ajudar Todo mundo Sem causar o constrangimento E a vergonha de ninguém E todo mundo passar Por esse momento bem difícil Tá bom? Podemos seguir em frente? Obrigado Castan Obrigado Felipe Baixo Assim que tudo isso passar Vamos fazer mais um samba Daquele que a gente fez aí Vamos nessa Quero só mandar mais um alô Já que eu falei aquela hora Do aniversário do meu pai Falei do Castan Falei do Felipe Baixo A gente tem um amigo em comum Que é o Bruno Muniz É, da Vasco Line É isso aí Também tá fazendo aniversário hoje Hoje é dia de gente boa Fazer aniversário Muniz Um beijo pra você Tu mora no meu coração Tamo junto pra sempre aí Um abraço aí Vamos nessa Mais uma do Favela Brasil Dessa vez Favela Brasil 2 Alô Nene Brown Mano Aonde você anda com a cabeça Melhor parar antes que algo lhe aconteça Estatisticamente eu sei no que vai dar Por isso eu vim te aconselhar Mano Paga esse fuzil e vem falar comigo Eu não queria que levasse vida de bandido Pra que tanta pistola, granada e a cara Tô com vontade de chorar Meu mano Minha mãe mandou recado pra você Está morrendo de saudade E pediu pra lembrar que aos 10 anos de vida Você prometeu que nunca iria nos magoar O morro respeita sua condição Mas aqui quem fala é a voz do coração Você pode estar do lado errado, discriminado Você é no mano Pode ser bandido e esquecer o teu passado Você é no mano Pode ser taxado te falando, inconsequente Você é no mano Sangue do meu sangue vacinou Me trouxe a dor Você anda com a cabeça Melhor parar antes que algo lhe aconteça Estatisticamente eu sei no que vai dar Por isso eu vim te aconselhar Meu mano Minha mãe mandou recado pra você Está morrendo de saudade E pediu pra lembrar que aos 10 anos de idade Você prometeu que nunca iria nos magoar O morro respeita sua condição Mas aqui quem fala é a voz do coração Você pode estar do lado errado, discriminado Você é no mano Pode ser bandido e esquecer o teu passado Você é no mano Pode ser taxado de malandro Pode ser taxado de malandro, inconsequente Você é no mano Mas é meu mano Quero oferecer essa música Pra toda a galera que vive nas comunidades Toda a galera que tem alguns problemas familiares às vezes com Com alguma pessoa de perto Mas a gente sabe que família é família Machuca o coração Mas a gente vai estar junto até o final E a gente tem sempre a esperança de recuperar e de trazer de volta Às vezes alguém que se perde por algum problema Que geralmente é econômico do país Faz com que as pessoas se percam Mas a família, a força da família faz trazer de volta Vamos nessa Só um minuto Quero agradecer mais um parceiro que a gente tem aqui na nossa live Que é a Pardal Loja de material de construção que fica no recreio Uma loja que eu comprei todo o material da minha casa Que eu acabei de reformar Uma casa que eu acabei de comprar Graças a Deus também Agradecer por essa bênção E lá na Pardal fizemos amizades Através da compra E hoje a Pardal está apoiando e patrocinando a minha live E a Pardal não satisfeita de já estar apoiando e patrocinando a minha live Acabou de doar uma tonelada de alimento Bate palma para o Pardal aí Já são três toneladas de alimento Para ajudar a categoria dos músicos Holds, técnicos e toda a equipe Que já passa de 60 dias sem trabalhar Então a gente de braços dados, de mãos dadas A gente vai conseguir ajudar todo mundo Obrigado Pardal Daqui a pouco tem mais Jabá Vamos nessa Quero agradecer o amigo que a gente tem lá em Framirin Já levou a gente também para lá O nosso amigo, não é não Davi? O nosso amigo Marabá Ia levar a gente agora em abril de novo para lá Marabá, um beijo para você Uma amizade também que a gente fez Um contratante que virou um grande amigo nosso A gente se fala todos os dias através de chamada de vídeo Dá muita risada que ele é um cara muito bem humorado Muito feliz e muito engraçado Além de muita gente boa Me leva para fazer aquelas turnês loucas lá Que eu que sou motorista tenho que dirigir mil quilômetros Mil e quinhentos quilômetros Eles me exploram Eles me exploram lá nos Estados Unidos Eu que fico dirigindo e vai para New Jersey e volta Eles dormem e eu vou dirigindo Mas não tem nada Já falei para ele que se ele botar um carro bom na minha mão Não botar aquela perereca que ele tem lá Aquela Mercedes perereca dele Brincadeira, hein Marabá Aquela Mercedes eu acabei com ela logo no início Novinha Vamos em frente Marabá doou mil reais Também para ajudar na nossa despesa A esses músicos maravilhosos que vieram aqui de bom coração Já arrumamos do táxi Já vão voltar para a casa de Uber Vamos embora Arrumamos Dá 100 para cada um certinho Vambora Vamos de música Essa é para o Nene Brau E para o Douglas Silva Alô jogador Fui bandido E da vida bandida saiu sem vacilo Pois entrei consciente Que o crime é o bicho e é aquilo E quem pula no bonde conhece a real Lá no morro será mal e bandido Quanto mais é responsa mais é perseguido Vagabundo quer mais encontrar o motivo Pra te pôr no morro e depois conspirar Mas eu subi na cancha tim-tim por tim-tim Respeitando o que eu soube no morro e depois da minha vida Respeitando geral eu levei na moral Foi aí que de dentro pra fora Veio um catatá Os parceiros pedindo pra eu assumir Eu tive dias de glória mas tudo tem De repente a polícia toda atrás de mim E a sociedade a me detestar Uma pá de inimigos querendo meu filho Eu sentindo na pele que ia rodar E rodei Por isso que hoje eu estou aqui Amargando o peso da minha sentença É o contrário daquilo que essa gente pensa Com o crime eu aprendi que o crime não compensa Fui bandido Fui bandido Mais uma música que eu gravei Dessa vez com Marcelo D2 O maconheiro mais famoso do Brasil Vambora! Foi eu! Numa cidade muito longe, muito longe daqui Que tem problemas que parecem os problemas daqui Que tem favelas que parecem as favelas daqui Existem homens maus, sem alma e sem coração Existem homens da lei com determinação Mas o momento é de caos porque a população Na brincadeira sinistra de polícia e ladrão Não sabe ao certo quem é Quem é herói ou vilão? Não sabe ao certo quem vai Quem vem na contramão? Não sabe ao certo quem é Quem é herói ou vilão? Não sabe ao certo quem vai Quem vem na contramão? Porque tem homem mau Que vira homem bom Quando ele compra o remédio Quando ele põe o feijão Quando ele tira pra dar Quando ele dá proteção Porque tem homem da lei Que vira homem mau Quando ele vem pra atirar Quando ele caga no pau Quando ele vem pra salvar, sai matando geral E é nessa hora que a chapa esquenta Nessa hora a gente vê quem é fiel Mas tanto lá quanto o caladrão Que rouba ladrão, não tem acerto ou pedido Errou, não tem perdão Quem fala muito é X9 E desse a gente tem de montão Mas o X do problema está na corrupção Um dia o bicho pegou O couro comeu Polícia e bandido bateram de frente E aí, meu compadre Foi assim, ó Bateu de frente Um bandido e um subtenente lá do batalhão Foi tudo lá e de cá Balas perdidas no ar Até que o silêncio gritou Dois corpos no chão que azar Feridos na mesma ambulância E uma dor de matar Mesmo mantendo a distância Não deu pra calar Polícia e bandido trocaram farpas Farpas que pareciam balas E o bandido falou Você levou tanto dinheiro meu E agora vem querendo me prender Eu te avisei, você não se escondeu Deu no que deu, a gente tá aqui Pedindo a Deus pro povo resistir Será que ele tá afim de ouvir? Você tem tanta bazuca, pistola, fuzil e granada E diz pra que tu tem tanta munição Que além de vocês Mas ainda enfrenta um outro comando Outra facção Só tem alemão sanguinário Marrento querendo mandar Por isso que eu tô bolado assim Eu também tô bolado sim É que o judiciário tá tanto comprado E o legislativo tá financiado E o pobre operário que joga seu voto no lixo Não sei se por raiva ou só por capricho Coloca a culpa de tudo nos homens do canto branco Eles colocam a culpa de tudo na população Se eu morrer vem outro em meu lugar E se eu morrer vão me condecorar E se eu morrer será que vão chorar E se eu morrer será que vão lembrar E se eu morrer Chega de ser subjulgado, subtraído Subbandido de um sublugar Subtenente de um subpaís Subinfeliz Mas essa história volta a repetir Aconteceu numa cidade muito longe daqui Numa cidade muito longe, muito longe daqui Que tem problemas que parecem os problemas daqui Que tem favelas que parecem as favelas daqui Daqui, 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 daqui Quero oferecer essa música para todos os políticos do nosso país Quero dar mais um recado maravilhoso Mais um parceiro nosso Esse é amigo da família Esse é pertinho da família H.M. Madeiras Lá de Barra Mansa Acabou de doar mais uma tonelada de alimento Bate palma para a H.M. Madeiras Agradecer a todas essas empresas Que estão sensibilizando com a causa E com certeza ajudaremos a muitas famílias E vamos prestar conta para todos vocês De tudo isso E tenho certeza que isso vai voltar em bênção para vocês Tá bom? Queria falar com o Gabriel Que está lá na House Mix Para me devolver Aquele volume de PA E aquele reverbzinho, meu guerreiro Eu sei Eu te conheço Que há um tempinho Você vem embaixando E vem tirando Para melhorar a sua mixagem Mas ajuda o cantor Já que falei de bênção Eu sempre Gravei músicas muito políticas E críticas E violentas Até De certo modo E depois que a minha filha nasceu Quando ela começou a entender um pouquinho já das coisas Ela falou para mim o seguinte Falou Papai Você tem que gravar umas músicas de amor Umas músicas mais leves E umas músicas E a minha filha faz catecismo A minha filha puxou o avô dela E a minha esposa faz a questão De incentivar toda a religiosidade Graças a Deus a minha filha é super religiosa Ela falou Papai Você tem que gravar umas músicas mais leves E de bênçãos Músicas de mensagem bonita Por ironia do destino Logo no trabalho seguinte Eu recebi uma música de madrugada Que daqui a pouco eu vou falar dela E gravei a música E a música ficou sendo uma música de trabalho É uma música que Jogador de futebol E vários atletas E várias pessoas me mandam Falando Pô, essa música Pô, me identifiquei E serviu de De oração pra mim Num momento difícil E tal Então Todo esse bloco que eu vou fazer agora É um bloco de luz De bênção Pra gente poder Mentalizar um pouco isso E a gente passar por esse momento Tão difícil aí Deixa eu beber o chá do macaco Aqui mais uma vez E vamos nessa Eu tive a sorte e a honra Eu tive a sorte Eu tive a sorte Como todo mundo disse Durante muito tempo Que todo disco que eu acertava Era sorte Então vou seguir com essa palavra Eu tive a sorte de produzir Dois álbuns Do Arlindo Cruz Que estouraram algumas músicas Uma é um hino Uma reza Que a gente vai cantar agora O bem Ilumina o sorriso Também Pode dar proteção O bem É um verdadeiro amigo É quem dá o abrigo É quem estende a mão Um mundo de armadilhas e pecados Armado tão carente de amor Às vezes é bem mais valorizar Amado que Deus Quem é traidor O bem é pra acabar com desamor Se a luz do sol não parar de brilhar Se ainda existe noite e luar O mal não pode superar Quem tem fé pra rezar desamém E ver que todo mundo é capaz De ter um mundo só de amor e paz Quando faz só o bem Quando só faz o bem Se a luz do sol não para de brilhar Se ainda existe noite e luar O mal não pode superar Quem tem fé pra rezar desamém E ver que todo mundo é capaz De ter um mundo só de amor e paz Quando faz o bem O bem O bem ilumina o sorriso Também pode dar proteção O bem é um verdadeiro amigo É quem dá o abrigo É quem estende amor É quem estende amor No mundo de armadilhas Não para de brilhar Não para de brilhar Se ainda existe noite e luar O mal não pode superar Quem tem fé pra rezar desamém Quem tem fé pra rezar desamém De ter um mundo só de amor e paz Quando faz o bem Quando faz o bem Quando faz o bem Mais uma reza Mais uma reza Vamos nós Dessa vez Serginho Madureira Serginho Meriti Hoje cedo eu acordei Agradecendo mais do que pedindo a Deus E diante do Senhor Os planos eu segui cantando 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 a alegria de não ser mais um Perdido na vida Na fila da bala comum Hoje tive na vida uma mãe e um pai Que graças a Deus me ensinaram Mostraram minha vida tal qual ela é Só foram felizes aqueles que aos outros Já se respeitaram Tantos perigos já passei Campo minado atravessei Balas perdidas nunca me encontraram Meu patrimônio está aqui É esse dom que Deus me deu Maus tempos ventos nunca me levaram Hoje cedo eu acordei Agradecendo mais do que pedindo a Deus E diante do Senhor eu pude me curvar Desde que de repente eu me vi chorando Pensando sobre tudo aquilo que eu já passei Por tudo que passo e ei de passar Foram tantas flechas mas eu me esquivei Foram tantos planos eu segui cantando 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 a alegria de não ser mais um Perdido na vida Na fila da bala comum Hoje tive na vida uma mãe e um pai Que graças a Deus me ensinaram Mostraram minha vida tal qual ela é Só foram felizes aqueles que aos outros Já se respeitaram Tantos perigos já passei Campo minado atravessei Balas perdidas nunca me encontraram Meu patrimônio está aqui Meu patrimônio está aqui É esse dom que Deus me deu Nunca me levaram Mãos tempos ventos Nunca me levaram Não há mal nenhum Que o samba não possa curar Veja quanto bem Meu samba tem Meu samba dá E dá no povo, na cintura e dá no pé O samba dá o jeito que a gente quiser Enquanto o seu jeito caindo no samba Quem samba não nega Carrega esse tom de curar Então esse santo remédio pode te salvar Meu samba receita é religião Minha reza é a sagra duração Bem-aventurados são os devotos do samba Vem-aventurados 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 são os devotos do samba Bem-aventurado são os devotos do samba Gira na roda de samba, lelê, tira a poeira do chão Roda a bambeia, pia, eu quero ver, firma na palma da mão Gira na roda de samba, lelê, tira a poeira do chão Roda a bambeia, pia, eu quero ver, firma na palma da mão Eu tava largado de escrente do mundo, me sentindo mal Quando me vi de repente no meio desse ritual Foi um milagre encontrar pela frente, fundo de quintal Entrei pro samba e fiquei legal Gira na roda de samba, lelê, tira a poeira do chão Roda a bambeia, pia, eu quero ver, firma na palma da mão Gira na roda de samba, lelê, tira a poeira do chão Roda a bambeia, pia, eu quero ver, firma na palma da mão Gira na roda de samba, lelê, tira a poeira do chão Gente, falar um negócio dessa música que eu vou tocar agora É... Tem um amigo meu, amigo de longas datas A gente jogava futebol junto lá no Posto 3, lá na Barra da Tijuca Chama André Pivete É dono de uma grande marca chamada First Class Ele tem essa empresa e ele é meu amigo há muitos anos A gente voltou a se encontrar ano passado Ele fez uma comemoração de casamento junto com o aniversário E foi o tema da festa dele Foi o título da música que eu gravei Chamado Nunca Foi Sorte, Sempre Foi Deus Dá um close aqui, quem é que tá comigo? Tá aqui, jovem? Então quero mandar um abraço bem apertado pro André Pivete E essa frase virou o lema da empresa E na convenção, no final do ano também E sempre que ele pode, ele cita essa frase Ele posta, ele mandou fazer agenda Entregou pra todo mundo Agenda também com essa marca, camisa e tudo isso Então essa música eu quero dedicar pro André Pivete Também fez aniversário, parabéns Saúde, felicidade Quando eu falei da live, ele falou Cara, tô ajudando um monte de gente, mas vou dar meu jeito também pra te ajudar Também tá, é um dos nossos patrocinadores aqui na live Também tá me ajudando a realizar essa live Então André Pivete Nunca Foi Sorte, Sempre Foi Deus E essa eu ofereço pra você Vão dizer que foi sorte Falou Só eu sei como foi ter que comer o pão que o inimigo amassou Nessa guerra constante, ser perseverante é fundamental Pra manter sempre acesa no peito a certeza que o bem vence o bar Vão dizer que é destino, pois é Só que desde menino tive que aprender a remar contra a maré Não sou de dar conselho não, mas te passo a visão Paciência de Jó companheiro e a fé de Abram Quando o dia mau chegar não vai desanimar e nem esclarecer O choro dura uma noite, mas a alegria vem no amanhecer Bote um sorriso no rosto que a sua vitória já está pra chegar Papai do céu abre a porta e homem nenhum é capaz de fechar Vambora! Quando a pessoa chegar Nunca Foi Sorte, Sempre Foi Deus Quando o som clarear Nunca Foi Sorte, Sempre Foi Deus Não quero nada que pude, ninguém nessa vida só quero queber Cê ainda não entendeu Nunca Foi Sorte, Sempre Foi Deus Quando a vida sorrir Nunca Foi Sorte, Sempre Foi Deus Quando o mar se abrir Nunca Foi Sorte, Sempre Foi Deus E Deus é bom o tempo todo e batalha pelos seus Cê ainda não entendeu Lutar Foi Sorte, Sempre Foi Deus Vão dizer que foi Sorte, falou Só eu sei como foi ter que comer o pão que o inimigo amassou Nessa guerra constante ser perseverante é fundamental Pra manter sempre acesa no peito a certeza que o bem tem sumado Vão dizer que é destino, pois é Só que desde menino tive que aprender remar contra a maré Não sou de dar conselho, não, mas te passo a visão Paciência de João companheiro e a fé de Abraão Quando o dia mau chegar não vai desanimar e nem esmorecer O choro dura uma noite, mas a alegria vem no amanhecer Bote um sorriso no rosto que a sua vitória já está pra chegar Papai do céu abre a porta e homem nenhum é capaz de fechar Vão bora! Quando a bênção chegar Nunca Foi Sorte, Sempre Foi Deus Quando o sol clarear Nunca Foi Sorte, Sempre Foi Deus Não quero nada que pude, ninguém nessa vida só quer o que é meu Cê ainda não entendeu Nunca Foi Sorte, Sempre Foi Deus Quando a vida sorrir Nunca Foi Sorte, Sempre Foi Deus Quando o mar se abrir Nunca Foi Sorte, Sempre Foi Deus E Deus é bom o tempo todo E batalha pelos seus Cê ainda não entendeu Nunca Foi Sorte, Sempre Foi Deus Deus é bom demais Deus abençoe a sua vida E a de vocês Amém Vão dizer que foi Sorte E falou André Pivete, um beijo no seu coração Nunca Foi Sorte, Sempre Foi Deus Tem recado? Fala Boninho Tem uma empresa, uma construtora, engenharia V&P constrói vários prédios aí na Barra Recreio Inclusive eles estão com um empreendimento maravilhoso ali no Largo da Barra Depois eu vou falar melhor sobre isso para vocês Mas é uma empresa, a melhor empresa de construção e engenharia que tem Super respeitada no mercado E ela também é uma das nossas parceiras aqui na nossa live Patrocinadora na verdade A gente tem patrocínio Gente, quando eu falo patrocínio é a gente que ajudou a pagar a live Quando eu falo apoio é a gente que através de alguma ajuda também está fazendo com que isso aqui aconteça Então, a V&P, além de estar patrocinando a nossa live, acabou de doar também uma tonelada de alimentos Aí, bate bom Faz barulho aí, Maílson É Esse é o meu menino Gente, tem gente que está achando que eu estou fazendo playback ou que só eles aqui estão fingindo e o restante não está tocando Então, vou apresentar essa banda maravilhosa que está dentro desse estúdio maravilhoso Quero dizer que toda essa estrutura de som e vídeo é aqui no Estúdio Century Você que quer fazer a sua live com segurança e garantia Estúdio Century Então, eu estou pagando, estou fazendo esse jabá, mas eu estou... Vou comparecer, vou comparecer Mas, realmente, a gente montou tudo ontem aqui Como a minha equipe não é enorme Minha equipe sou eu, o meu filho, que é o produtor e empresário E o Anderson Nen, que é o Severino Severino! Quebra galho, faz tudo Viemos para cá ontem, fizemos a montagem juntamente com a equipe do Century E hoje viemos aqui terminar a passagem de som pela manhã e fazer a nossa live Então, quando eu falar na bateria, você faz um barulhinho? Para o pessoal acreditar que tudo está aqui, entendeu? Ali na bateria, gentilmente cedido pelo Dinei O nosso baterista, Mailson Drums Isso Nosso professor de capoeira na percussão direto Gentilmente cedido pelo Carolina Patrício Inclusive Quero dizer o Carolina Patrício Que é a presta... O negócio da colégio lá da minha filha Mensalidade? Está atrasada Queria um desconto Queria ver se dá pra... Né? Porque não estamos trabalhando Brincadeira Na percussão Bruno Sal Nosso professor de capoeira Ele está no surdo Nosso diretor musical, Wolverine Davi Wolverine Com a máscara No violão Fralda de neném No contrabaixo Gentilmente cedido pelo trio Július É Um trio de choro maravilhoso Toca esse contrabaixo aí Ah, garoto É isso aí Já foi, né? Anderson Nen está ali na mesa de som E o meu produtor Boninhos Está ali no TP E no microfone aqui me dando dura Quero dizer o seguinte Aí, no pagode Tiveram vários memes Com a questão do QR Code Então, eu quero dizer pra você Que o QR Code está aqui Aqui E pra você doar Você chega o seu telefone ali Alô, alô, Fabiano Moreno Queria doar Falou, como é que faz? Alô, Hugo Riviera Também Perguntou Como é que faz pra doar Nesse negócio que é difícil? Você tem que encostar o telefone aqui no QR Code Automaticamente Só a câmera, né? Do seu celular Automaticamente vai Abrir o aplicativo no seu celular Você vai se cadastrar E fazer a doação Pra ajudar esses músicos Lindos e maravilhosos Não só esse Mas músicos de todo o Brasil Beleza? Posso seguir, meu maestro? Hugo doou, hein? O Hugo conseguiu encostar o seu telefone Conseguiu, hein, Hugo? Mais uma vez o Hugo falou que vinha aqui e não veio Mas tá bom Fire e Grill Tá fazendo aquela costela O Ilinha tá vendendo aquela costela Fire e Grill Ficando a Francisca Salles É só ir lá, não é? Comprar a sua costela no bafo Aquela com barbecue Isso aí Alô, Ilinha Vambora Aí, Jabá Chega de Jabá Vamos de música Eu produzi um álbum Do Xande de Pilares Que tem essa canção Clareou Agora o bicho tá pegando Alô, Fernanda Alô, Pardal Vambora Clareou Canta, LG Canta, LG Me ajuda, Gabriel Clareou A vida é pra quem sabe viver Procure aprender A arte Pra quando apanhar Não se abater Ganhar e perder Faz parte Levante a cabeça, amigo A vida não é tão ruim O mundo a gente perde Mas nem sempre o jogo é assim Pra tudo tem um jeito E se não teve jeito Ainda não chegou ao fim Mantenha a pena a crença Se a ciência não curar E se não tem remédio Então o remediado está Não é um perdedor Quem sabe a dor de uma derrota Enfrentar E a quem Deus prometeu Jamais faltou Na hora certa Tudo se acabou Pode a dor uma noite durar Mas um novo dia sempre vai ganhar E quando menos esperar Alô Espro no sal Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ai, oh, 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 oh Oh, 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 oh Quero mandar um beijo especial Ao grupo Revelação Alô Mauro Júnior Alô Rogerinho Vem cultivar sementes do amor Segue em frente Não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Vem cultivar sementes do amor Segue em frente Não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta Não pode correr Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de som, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colhe o bem que plantar É Deus quem aponta a estrela Que tem que brilhar Vai! Pega essa cabeça Lá de pé e vai na fé Manda essa tristeza embora E manda essa tristeza embora e embora Basta acreditar o quanto o dia vai raiar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça Pega essa cabeça Lá de pé e vai na fé Manda essa tristeza embora E manda essa tristeza embora e embora Basta acreditar o quanto o dia vai raiar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça Pega essa cabeça Lá de pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Basta acreditar o quanto o dia vai raiar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça Lá de pé e vai na fé Manda essa tristeza embora E manda essa tristeza embora e embora Basta acreditar o quanto o dia vai raiar Sua hora vai chegar No Cavaco Luciano, no Banjo, Bruno Maior Gentilmente cedido pelo RDN Dividindo os vocais comigo aqui Diretamente de Vigário Geral, meu parceiro LG Aí Não pode encostar, né? Aqui, ó A minha direita Sandrinho, gentilmente cedido pelo RDN também E aquele ali é meu de verdade No bom sentido Ele é da Flávia Paz Mas gentilmente cedido pela Flávia Pedrinho Ferreira Um grande percussionista Um grande músico também Em breve lançaremos um trabalho do Pedrinho O que eu gosto em samba É, jovem Vamos lançar mais um artista Vamos nessa Vamos cantar Essa eu quero oferecer Ao meu país, ao Brasil A galera que tá governando Mais uma bala se perdeu Mais um soldado que caiu Mais um malandro que dançou É mais um dia Mais uma guerra no Brasil Mais um, mais um Mais um político roubou Mais um doutor não atendido E mais um velho que dançou Em pé nas filas do Brasil Mais um doa no lado Mais um banco quebrado É mais um pai de família correndo atrás Um pouco de arroz e feijão de paz Mais um jovem sem vida Outra alma vendida É mais uma notícia que eu já sei de cor E a gente merece um Brasil bem melhor É mais um sonho pra viver Mais um bom samba pra cantar Um grande time pra torcer Mais um, mais uma Mais uma festa pra fazer Mais um bebê que vai chegar Mais um motivo pra beber então, garçom Mais uma bala se perder Mais um soldado que caiu Mais um malandro que dançou É mais um dia Mais uma guerra no Brasil Mais um, mais um Mais um político roubou Alô, governador Mais uma vez alguém não viu Mais um doutor não atendeu E mais um velho deu adeus Em pé nas filas do Brasil Mais um doa no lado Mais um banco quebrado É mais um pai de família correndo atrás De um pouco de arroz e feijão de paz Mais um jovem sem vida Outra alma vendida É mais uma notícia que eu já sei de cor E a gente merece um Brasil bem melhor É mais um sonho pra viver Mais um bom samba pra cantar Um grande time pra torcer Mais um, mais uma Mais uma festa pra fazer Mais um bebê que vai chegar Mais um motivo pra beber então, garçom Mais uma é mais um sonho pra viver Mais um bom samba pra cantar Um grande time pra torcer Mais um, mais uma Mais uma festa pra fazer Mais um bebê que vai chegar Mais um motivo pra beber então, garçom Mais um, mais uma Essa música que eu acabei de cantar chama Mais um, mais uma É uma música do Arlindo Cruz e do Roger E eu gravei essa música em 2010 E eu acabei de cantar a letra Parece que essa música foi feita ontem, né? Porque várias coisas que vocês ouviram Acabaram de acontecer Mais uma vez no nosso Rio de Janeiro Mais uma vez no nosso país Então fica a dica aí Fica o meu recado político Não vou mais falar nesse assunto, prometo Eu produzi Alguns álbuns, como eu já falei Do Arlindo Cruz E quando eu fui produzir um álbum Da Maria Rita chamado Samba Meu Eu pedi ao Arlindo Música e pedi ao Meriti Música E por coincidência Chegou uma música que era composta Por Arlindo E também pelo Meriti Chamada Trajetória E eu gravei nesse álbum Que tá aparecendo aí Da Maria Rita E eu gosto muito dessa música Vamos nessa Não perca tempo assim contando histórias Pra que forçar tanto a memória Pra dizer Que a triste hora do fim se faz notória E continuar a trajetória É retroceder Não há no mundo além Que possa condenar Alguém que é um outro Alguém deixou de amor Eu já me preparei Parei para pensar E vi que é bem melhor não perguntar Por que que tem que ser assim Ninguém jamais pode mudar Recebe menos quem mais tem pra dar E agora queira dar licença Que eu já vou Que eu já vou Deixa sim Por favor Não ligue se acaso O meu pranto bolar Tudo bem Me deseje só felicidade Vamos manter a amizade Mas Não me queira Só por pena Não me crie mais problema E agora queira dar licença Que eu já vou Eu já vou Deixa sim Por favor Não ligue se acaso O meu pranto bolar Tudo bem Me deseje só felicidade Vamos manter a amizade Mas Não me queira Só por pena Não me crie mais problema Não me queira Só por pena Mais um álbum Mais uma música Eu produzi Essa também está no disco Da Maria Rita E no disco Do Arlindo Cruz Música de Arlindo Cruz O que é o amor Vamos nessa Mais uma produção Da SPK Produções Vamos Valeu diretor Esse é o meu diretor Está perdido Agradecer aos patrocinadores Azeite Royal Pardal V&P Engenharia Fábrica de Bolo Volzira E a New King Queria dizer o seguinte Esse cenário Foi confeccionado Pela New King Numa parceria Com a SPK Produções Um cenário lindo Como vocês podem ver Com fotos lindas Até porque tem várias minhas Então isso ajuda Na beleza Mas eles que fabricam Cenário Eles fabricam Banners Para exposições Feiras E todo tipo De publicidade É a New King Já fiz o jabá E um abraço Para o nosso designer Mateus Saldanha Vamos nessa Posso ir Boninho Tinta O mestre Arlindo Cruz Mais um sucesso Mais uma parceria Que a gente fez Um disco lindo Se perguntar O que é o amor Pra mim Não sei responder Não sei explicar Não sei não Mas sei que o amor Nasceu dentro de mim Me fez renascer Me fez despertar Me disseram uma vez Que o danado do amor Pode ser fatal Ou sem ter remédio Pra curar E me disseram também Que o amor faz bem E que vence o mal E até hoje Ninguém conseguiu definir O que é o amor Quando a gente ama Brilha mais que o sol É muita luz É emoção Amor Quando a gente ama É o clarão Que vem Que vem abençoar O nosso amor Se perguntar O que é o amor Pra mim Não sei responder Não sei explicar Não sei não Mas sei que o amor Nasceu dentro de mim Me fez renascer Me fez despertar Me disseram uma vez Que o danado do amor Pode ser fatal Ou sem ter remédio Ou sem ter remédio Pra curar E me disseram também Que o amor faz bem E que vence o mal E até hoje Ninguém conseguiu definir O que é o amor Quando a gente ama Brilha mais que o sol É muita luz É emoção É emoção Amor Quando a gente ama É emoção Amor Quando a gente ama Brilha mais que o sol Brilha mais que o sol É muita luz É emoção Amor Quando a gente ama É o clarão Do ar E vem abençoar O nosso amor Eu produzi dois álbum Do Arlindo Cruz O segundo Chamava Batuques e Romance Mas o primeiro Que a gente fez A nossa parceria Que logo deu certo Foi um álbum Chamado Sambista Perfeito E a música Que estourou Uma delas Foi essa Que eu vou tocar agora Meu lugar É caminho De ocum Em ação Lá tem samba Até de manhã Uma ginga Em cada andar Meu lugar É cercado De luta E suor Esperança No mundo melhor E cerveja Pra comemorar Meu lugar Em seus mitos Seres de luz É bem perto De Oswaldo Cruz Cascadura Vai estupirar já Meu lugar Vambora Madureira Madureira Ladureira Ladureira Laduleira Ladureira 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 O meu lugar É caminho De luta e suor Esperança num mundo melhor E cerveja pra comemorar Meu lugar Tem seus mitos e seres de luto É bem perto De hoje, Pau do Cruz Cascadura, Vasco e Mirajá Meu lugar É sorriso, é paz e prazer O seu nome é doce dizer Padureira Padureira Era dinâmica bonita, bora A meu lugar A saudade me faz Relembrar Os amores que eu tive por lá É difícil esquecer Doce lugar Que é eterno no meu coração E aos poetas Traz inspiração Pra cantar e escrever A meu lugar Quem não viu o tio Lália dançar Com a Maria e o terreiro vencer E ainda tem jogo a luz do luar A meu lugar Tem mil coisas pra gente dizer O difícil é saber terminar Vamos lá Madureira Em cada esquina um pagode e um bar Em Madureira E Belo e Portela também são de lá Em Madureira E no mercadão você pode comprar Por uma bichinja você vai levar Um tempo, um sonho pra quem quer sonhar Em Madureira E uma vezinha até posso fazer Um grupo dezena, centena e milha Pelos sete lados eu vou te cercar Em Madureira E quem sabe linda até pode chegar Tem jogo de conta, caipira e bilha Buraco, sueca pro tempo passar Em Madureira Melhor parte, faz lindo! Em Madureira Em Madureira E quem sabe linda até pode chegar Em Madureira Melhor parte, faz lindo! Muito difícil pra gente do samba, a gente perdeu grandes nomes do samba E graças a eles que eu tô aqui hoje, porque foram esses artistas que me influenciaram Como Almig Neto, Beth Carvalho, Reinaldo, que são esses que não estão mais com a gente Mas eu fiz uma promessa, desde quando me encantei pelo samba, que era cantar sempre o samba deles e levar a música e a arte dessas pessoas que tanto fizeram pelo segmento Então, por isso que eu gosto de cantar samba de raiz E eu ficava tentando imitar esses caras com vibrato, eu tinha voz grave e tal E recebi muita crítica no início por isso, canta igual um velho e tal, mas pra eles eles estavam criticando e pra mim Era um elogio danado, porque eu amo essa cultura, eu amo o samba de raiz, eu amo o jeito antigo da seresta e tudo isso Ajudou muito na minha formação musical graças a minha mãe, a Dona Jacir Então, eu tenho muito orgulho, por isso que eu vou cantar agora Almig Neto Vambora! Salve Almig Neto! Oh, insensato destino pra quê? Tanta desilusão no meu viver Eu quero apenas ser feliz, ao menos uma vez E conseguir o acalanto da paixão Fui desprezado e magoado Por alguém que abortou Meu coração Fui desprezado e magoado Por alguém que abortou Meu coração Destino Destino O que faz assim Tenha pena de mim Veja bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver no mar de felicidade Com alguém que me ama Me diz Verdade, vem! Destino Destino O que fazes assim Tenha pena de mim Tenha pena de mim Veja bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver no mar de felicidade Com alguém que me ame de verdade Alguém que me ame Com alguém que me ame de verdade Alguém que me ame do fundo do coração Alguém que me ame de verdade Com alguém que me ame de verdade Deixe de lado Deixe de lado Esse baixo astral Perga a cabeça Se enfrente o mal Que agindo assim Será vital Para o seu coração É que em cada experiência Se aprende uma lição Eu já sofri por amar assim Me dediquei Mas foi tudo em vão Vai! Se em sua vida Pode encontrar Quem te ame Quem te ame Com toda a força e a dor Assim Sou conspirado Tem que lutar Tem que lutar Mas tem que lutar Não se abater Só se entregar Só se entregar A quem te merecer Não estou dando Nem vendendo Como o ditado diz Se o meu conselho É pra te ver Feliz Se o meu conselho O meu conselho É pra te ver Feliz Mas pra que Tentar Se condenar A ilusão Você traz a promessa No olhar E tem sempre Um tom de enganar E tem sempre Com a chuva Pra molhar Molhar o que? Molhar o que? O amor que eu dou Tudo pra ter De você Molhar o que? Bruno Sá Molhar o que? O amor que eu dou Tu só Mulherada em casa Vai cantar agora É mentira Paguei toda promessa De lhe dar Felicidade Bota mel na sua boca E ama Depois deixa a saudade O amor é isso Se é feitiço Vou jogar flores no mar O raio de luz O sol voltará a brilhar E se apagou E deixa o mundo Em meu olhar Meu olhar O raio de luz O sol voltará a brilhar E se apagou E deixa o mundo Em meu olhar Salve, Almig Neto Cara, queria cantar uma música aí Vou sair do roteiro um pouquinho Desculpa, meu diretor Já que falei do Almig Neto Falei da Bete Carvalho Falei do Reinaldo Eu tive a sorte De produzir um álbum do Reinaldo Tá ali, aquele ali Canto de Rei É, e aí Depois eu gravei um DVD Com todos os artistas Que eu tinha produzido Chamado Sapuca 10 Que é aquele dali Aí, jovem E nesse álbum Eu tive vários convidados Artistas que eu produzi O Arlindo cantou comigo O Xande de Pilares cantou comigo O Dinei cantou comigo O Thier cantou comigo O Boca Louca Renatinho Boca Louca Sueldo Imagina Samba Luciano Becker e o Swing Simpatia Quem mais teve lá essa noite? Sorriso Maroto Foi só no lançamento Mas na gravação estão esses E o Reinaldo me presenteou Também participando lá comigo Porque eu tinha acabado De produzir um álbum dele Mas a gente escolheu uma música Que era sucesso na voz do Reinaldo Que é sucesso Um beijo para a família do Reinaldo Aliás, queria mandar um beijo Para a banda Retrato Cantado Uma banda que eu me inspiro muito Uma banda que toca o samba Do jeito que tem que ser Redondinho E a gente aqui Tenta fazer parecido com o Retrato Cantado Que é isso que eu quero Para o meu som Para a minha música Esse comportamento É lisinho Como era antigamente Palmas para o Retrato Cantado E qualquer dia espero fazer um som para vocês Bate palmas para o Retrato Cantado Essa banda maravilhosa do Reinaldo Que eu não me canso de ver os vídeos aí Vamos nessa LG vai cantar comigo Chega para cá Parte alta é toda sua Bate palma para o LG Ah, vocês estão tocando Não pode bater palma Bate palma em casa LG LG O sax Heber Pugir Eu te avisei pra gente não brigar Que tanta dor só ia machucar Eu avisei que a gente tava mal Doce paixão que se tornou sem sal Eu te falei que ia sufocar Mas teu rancor não me ouve falar Não tem espaço pra você e eu Agora viu que me perdeu e chora 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 Eu te avisei que a vida é um jardim E toda flor precisa de emoção Eu avisei que o amor que havia em mim Era bem forte mas caiu no chão Eu te falei que estava assim, assim Ficou sem graça, ficou tão ruim Você fez tantas que enlouqueceu Agora viu que me perdeu e chora 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 Eu te avisei pra gente não brigar Que tanta dor só ia machucar Eu avisei que a gente tava mal Doce paixão que se tornou sem sal Eu te falei que ia sufocar Mas teu rancor não me ouve falar Não tem espaço pra você e eu Agora viu, vambora nós Eu te avisei que a vida é um jardim Eu te avisei que a vida é um jardim Eu te avisei que a vida é um jardim Que não, que não, que não Dizem vão que se arrependeu Que não vive sem um beijo meu E é tarde demais Agora viu que me perdeu e... Chora 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 Lamento em te dizer Que o sonho acabou sozinho E vê se aprendi a viver Bem longe do meu caminho Lamento em te dizer Que o sonho acabou sozinho E vê se aprendi a viver Chora Bem longe do meu caminho Lamento em te dizer Que o sonho acabou sozinho E vê se aprendi a viver Chora Bem longe do meu caminho Eu te avisei pra gente não brigar Grande Reinaldo Um beijo na família do Reinaldo Muita saudade do Reinaldo